Ouça o chamado do oceano. Ele tá falando alto. Ele precisa de todos nós. Um equilíbrio com o oceano, a vida se renova. Sinta um mergulho profundo. E cuide das águas. Novo caiaque oceano. Parte da embalagem feita com plástico retirada do litoral. Da casa de perfumaria do Brasil, Natura. Tchau, tchau.